Saudações Astronômicas! Eu sou Geovandro Nobre e este é o canal Oaro Manaus. Pessoal, hoje vou fazer um videozinho diferente sobre o simulado da OBA. Isso mesmo, esse ano nós teremos a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Está divulgado no site que oficialmente nos dias 12 e 13 nós teremos a prova virtual. Então as escolas tem um período para inscrever os alunos e tem que correr porque é até o dia 5 de novembro agora. E as provas serão realizadas no dia 12 e 13 de novembro. Como vai ser virtual, pode ser que ocorra algum problema de internet, conexão, então por isso que eles deixaram dois dias. Se não der certo no primeiro dia, tem que tentar no segundo dia. E aí eu vou fazer agora os vídeos para vocês dos simulados da OBA. Aqui é isso mesmo, existe uma página de simulado onde você pode treinar para a Olimpíada. Eu vou dividir isso em quatro vídeos, um vídeo para cada nível. E vou fazer nesse vídeo aqui o primeiro nível. Então já vamos começar aqui no nível 1. E aí eu vou fazer 20 perguntas, tá? Completo então sendo 10 perguntas de Astronomia e 10 perguntas de Astronáutica. Vamos então começar com a primeira pergunta aqui. Iniciar. Em qual fase da Lua você vê menos estrelas no céu? Lua cheia, Lua nova, quarto crescente ou quarto mingante? Ora, você vê menos estrelas no céu quando a Lua está mais brilhante. Então a fase em que a Lua está mais brilhante é a Lua cheia. Então vamos para a próxima. No meio-dia verdadeiro ou solar, o Sol sempre está no lugar mais alto no céu. Veja bem, no meio-dia verdadeiro ou solar, o Sol sempre está no lugar mais alto do céu. Essa pergunta está certa ou está errada? Ora, no meio-dia solar que é verdadeiro, não contar com relógio, ele vai depender da sua cidade. Então ele sempre vai estar no lugar mais alto do céu. Está certo. Então vamos para a próxima. Pergunta aqui de Astronautica. Qual é o nome do satélite natural da Terra? Na verdade de astronomia, vamos lá. O satélite natural da Terra é a Lua, estrelas, Sol ou Marte? Marte é um planeta, Sol é uma estrela. E estrelas não orbitam a Terra. Então é a Lua o único satélite natural da Terra. Vamos para a próxima. A Lua tem luz própria. Essa afirmação está certa ou está errada? A Lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do Sol. Então essa afirmação está errada. Próxima. O que foi que Galileu viu quando apontou sua luneta para o Sol? Crateras? Fumaça branca? Manchas escuras ou nuvens? Galileu, ao apontar sua luneta para o Sol, viu manchas escuras. Vale lembrar que você nunca, jamais deve apontar seu telescópio a luneta para o Sol sem um filtro adequado. E esse filtro sempre tem que ficar na frente do telescópio. Então é manchas solares que Galileu viu em 1610 ao apontar sua luneta para o Sol. Vemos sempre a mesma face da Lua porque ela não gira sobre a mesma. Está certo ou está errado? Na verdade, essa parte está certa. Nós sempre vemos a mesma face da Lua. Mas é porque ela não gira? Não, ela gira. Só que o giro dela dura o mesmo tempo em que movimenta a rotação. Então está errada. Próxima. Galileu apontou a luneta para Júpiter, o maior dos planetas do Sistema Solar. Quantas luas ele viu girando ao redor de Júpiter? Uma, duas, três ou quatro? Ele viu quatro luas, chamadas hoje de luas galileanas. O nome delas é Il, Ganymedes, Europa e Calisto. Se você se tornar um astrônomo ou astrônoma, qual será sua ferramenta de trabalho? Luneta, telescópio, martelo e furadeira, calculador e régua ou cabos e fios elétricos? Na verdade, calculador e régua até pode ser, né? Mas é luneta e telescópio. Próxima. A Lua e os planetas têm luz própria. A Lua e os planetas não têm luz próprias. Eles refletem a luz do Sol. Então a afirmação está errada. O planeta Terra gira em torno de qual estrela? Da Lua? Do Sol? De Marte ou de Saturno? A Lua não é estrela. A Terra também não gira em torno da Lua. Sol é uma estrela. Marte é um planeta e Saturno é um planeta. Então a Terra gira em torno da estrela Sol. Próxima. Galileu após ver a Lua apontou a luneta dele para a estrela mais próxima da Terra. Qual é o nome dessa estrela? Dica. Ele quase ficou cego por fazer isso. Marte? Marte é um planeta. O Sol? Sol é uma estrela. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é uma cidade ou um estado. Saturno é um planeta. Então está perguntando para qual estrela que ele apontou depois de ver a Lua. Então ele apontou para o Sol. Próxima. A Lua é o astro mais próximo da Terra. Está certo ou está errado? A Lua é o astro mais próximo da Terra. Está certo. Qual a estação mais fria do ano? Primavera, verão, outono ou inverno? A estação mais fria do ano é o inverno. Próxima. O planeta Terra está parado e tudo gira ao seu redor. Certo ou errado? O planeta Terra não está parado. Ele está girando, tá? E a Lua gira ao redor da Terra. Satellites artificiais também. Mas a Terra não está parada. Então está errado. É o único satélite natural da Terra. Qual é o único satélite natural da Terra? Hubble? Plutão? Lua ou Sol? O Hubble é um telescópio espacial, é um satélite. Plutão é um planeta anão. Lua é um satélite natural e o Sol não gira em torno da Terra e é uma estrela. Então é a Lua. Próxima. Se você fosse um astrônomo e quisesse estudar planetas, poderia estudar o planeta Marte? Sim, porque Marte é um planeta. Próxima. O mais próximo do Sol é o segundo mais quente, cheio de crateras. Mercúrio? Vênus? Júpiter? Saturno? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Vênus é o segundo. Júpiter vem depois de Marte. Júpiter é o quinto planeta e Saturno é o sexto. Então o mais próximo é Mercúrio e certo, ele é cheio de crateras. Suponho que seja a noite de Lua cheia e você esteja longe da iluminação pública. Ou seja, você terá sombra devido à luz refletida pela Lua, que é chamada de sombra lunar. Quando a sua sombra lunar é menor da noite é porque a Lua está no ponto mais alto do céu. Certo ou errado? Sim, quando a Lua está no ponto mais alto a sua sombra é menor. Então está certa. Próxima. Júpiter tem 11 vezes o diâmetro da Terra. Vênus é do mesmo tamanho da Terra. É quase, na verdade. Marte tem metade do diâmetro da Terra. Com essas informações na figura ao lado, o menor 5 representa qual planeta? Então esse aqui deve representar Júpiter. Esses dois aqui representam a Terra e Vênus. e o menor é Marte. Então Júpiter é o maior. Vênus está no mesmo tamanho da Terra. Então só pode representar Marte. Próxima. Qual é o mais brilhante? Sol, Lua, Terra ou Marte? Quem é o mais brilhante desses quatro? É o Sol. Próxima. Yes! Conseguimos acertar! Muito bem! E eu não vou aparecer aqui, mas já digo. Espero que você tenha gostado de mais desse vídeo. Se gostou, já sabe. Não se esqueça de cumprir os três, seis. Curta, comente e compartilhe. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço que se inscreva clicando no botãozinho inscrever-se. E ative os sininhos para notificações. Muito obrigado e até a próxima.